Fala pessoal, no vídeo de hoje, como prometido, eu falei no vídeo passado, quando eu trouxe resenha de amor oculto, que eu traria um vídeo com 5 dramas. Porém, eu decidi mudar aí o Hyper aqui do vídeo, então eu vou trazer 4 dramas parecidos com a mesma pegada de amor oculto. Se você gostou de amor oculto, você vai gostar dessas recomendações que eu vou trazer aqui no vídeo. Então já deixa o like, também se inscreve no canal, porque o vídeo vale sua inscrição e seu like. Aqui para eu poder saber que esse conteúdo vale a pena, que eu trago aqui no canal. Então, bora lá. 4 dramas com a mesma pegada de amor oculto. Se você suspirou, se deliciou com amor oculto, você vai se deliciar com esses 4 dramas que eu vou trazer aqui na lista. O primeiro drama aí não é um pódio, são dramas parecidos que eu separei aí, parecidos ali com amor oculto, com a mesma pegada. O primeiro drama é um romance na pequena floresta. Eu já trouxe resenha desse drama aqui no canal, falando um pouco ali de elenco, por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui de elenco. Esse drama vai contar a história de uma menina ali, que ela é maquiadora, né? Ela é uma influencer, ela trabalha ali vendendo os produtos de cosméticos, né? Ali, de beleza. Num belo tempo, ela tem que gravar uma das cenas ali de um comercial numa faculdade. E ela vai acabar trombando ali com um professor de biologia, achando que faz parte do roteiro ali da gravação dessa propaganda. Ela vai trombar com esse professor que ela tinha uma queda por ele na época da faculdade. Drama também tem a história bem parecida aí com Amor Oculto, você vai gostar muito, que é uma delicinha aí. Esse drama, que ele tá lá no Viki, legendado, legendas em português, e tá gratuito pra assistir. Um romance na pequena floresta. Próximo drama se chama Um Pouquinho de Felicidade. Esse é uma delícia, você pode ver, acho que no YouTube, se não me engano, no canal da UTV, ou no site da UTV. UTV, pra quem não sabe, é uma emissora chinesa, né? Com vários dramas ali gostosinhos pra você se deliciar. Tanto drama, assim, de romance, como também tem outras pegadas ali, né? Esse drama, ele também tá disponível no Viki, com legendas em português e gratuito. Esse drama vai contar a história aí de uma menina, que ela teve uma paixonite ali na época da infância. E ela quer muito reencontrar esse amor da infância, né? Ali, e ela sonha também em ser advogada, uma grande advogada ali. Nesse meio tempo, ela vai estar fazendo um estágio ali, e ela vai drombar com um doutor ali, né? Que vai jogar meio que uns... Umas... Verdinhas pra ela ali, como se estivesse gostando dela. E vocês têm que assistir que o drama também tem a mesma pegada de amor oculto. É uma delícia esse drama. É uma delicinha que só você suspira de tanto romance ali. De tanto love love. O próximo drama é Paixão Imprevista. Esse tá na Dona Patroa, com legendas também em português. Esse drama, ele também tem a mesma pegada aí de amor oculto. Ele vai contar a história de uma menina ali, que ela não quer... É... Tomar conta da empresa do avô, né? Que ela tá ali meio que pra tomar conta ali. Meio que vai ganhar tipo de herança, né? Vai ficar como herança a empresa do avô. Ela não quer tomar conta da empresa do avô. Ela quer ter a vida dela ali, trabalhando no ramo dos desenhos. Que ela gosta muito de desenhar. Nesse meio tempo, ela vai estudar numa faculdade. E ela vai ter que fingir ali que ela é uma outra pessoa, né? Pra poder meio que se disfarçar ali e ninguém saber quem ela é. Porque a família dela é muito conhecida ali na China, né? Então, nesse meio tempo, ela vai se disfarçar ali. Pra poder estudar nessa escola, né? E ter os amigos dela ali, a vida dela ali, particular. Nesse meio tempo, ela vai acabar colidindo ali com um popstar da faculdade, né? Dessa escola aí. E vocês têm que assistir, porque vale muito a pena assistir. Também é bem fofinho e você dá muita risada assistindo esse drama. Muito bonito. Paixão imprevista. Esse drama aqui se chama Gungu Squid, ou Vai Cara de Lula. Só a primeira temporada que eu assisti. Eu gostei muito. Por isso que eu coloquei aqui na lista também. Porque ele também tem uma pegada parecida ali com Amor Oculto. Conta a história de uma menina ali que ela trabalha com programação, né? Ela tem um sonho ali de... Tem um negócio dela. O próprio negócio dela. Porque ela trabalha numa lan house, né? Nesse meio tempo, ela vai trombar ali com um rapaz, né? Que ele é tido como o rei dos games, né? Que agora ele aposentou e ele comanda uma equipe ali de jogadores Que jogam mundo afora campeonatos de game, né? Ele vai trombar com a lan house ali. E vocês tem que assistir porque é bem bonitinho também. Bem gostosinho de assistir esse drama. Que chama Vai Cara de Lula. Ele tá disponível no Viki com legendas imputas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Falando desses quatro dramas parecidos com Amor Oculto. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Comenta aí embaixo se você já assistiu algum desses dramas. E se inscreve no canal. E dá uma conferida aqui nos vídeos que eu vou deixar aqui no final pra você assistir. Até o próximo vídeo.